Diz aí, Prof. Clóvis, qual é do Gustavo Lima? Esse cara tá dando uma de extravagante, uma de babaca. O que que tá acontecendo com ele, Prof. Clóvis? O que que tá acontecendo? Na verdade, o Gustavo Lima é hoje um dos músicos mais bem-sucedidos do universo sertanejo. O cara tá jogando dinheiro fora. Será que a fama subiu a cabeça do Gugu Lima, Prof. Clóvis? Diz aí, eu quero saber, eu quero saber! É, pois é, né, cocada? Você veja só, o nosso querido Gustavo Lima, que saiu lá da pobreza. Olha um dos primeiros shows dele. Ai, cê vai chorar Quem gostou bate... Tá dando uma de megastar? Ele vem e se é algum motivo... Será que precisa de tanta ostentação assim? Os megastars do rock'n'roll costumam pedir até banheira de hidromassagem nos camarins. Os megastars do universo sertanejo, o que que eles pedem? Talvez você que goste do Gustavo, depois de assistir esse vídeo, talvez possa odiá-lo. Ou quem sabe, amá-lo mais ainda. Vem comigo até o final, que eu vou te contar os segredos dos bastidores de Gustavo Lima. Opa, 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 tá gostando do vídeo? Mas não se inscreveu no canal? Mante boas notificações no sininho. Sabe o que vai acontecer se você não se inscrever agora? Isso! Isso aqui que eu chamo de fome, menino. Não basta serrar a semana inteira, não tem que levar os refrigerantes e levar as águas do hotel. Pois é, Cucada, eu tenho aqui uma relação de quatro páginas de contrato para o Gustavo Lima realizar o show dele. Eu não sei se isso é válido para os shows grandes ou para todos os shows. Eu acredito que seja válido para os grandes eventos como o de Barretos, que ele ficou horas e horas e horas. E, realmente, ali a gente sente que precisa de uma estrutura mais elaborada. E, por outro lado, eu não sei se o grau de profissionalismo dele se elevou tanto ao ponto de se preocupar com minúcias. Com, entre aspas, bobeiras. Que você vai me dizer nos comentários se você acha que é bobeira ou não. Eu quero saber a tua opinião. O Gustavo Lima não aceita qualquer tipo de camarim, não. Tem que ser de octanorme. Octanorme? Sei lá como é que se diz isso. Você sabe o que é? Ou um camarim feito de alvenaria. Outro material, o contrato está encerrado. Outro material, o belezinha não canta e não toca. Estou lendo o contrato e diz assim, ó. Somente será aceito camarim de alvenaria ou octanorme. Entre parênteses. Não será aceito tenda ou qualquer outro tipo de material. Legal, hein, Gugu? Outra cláusula contratual. Um banheiro químico em perfeito estado de funcionamento na área interna do camarim. Olha que chique, hein, Gustavo? Um ar-condicionado de 12 mil BTUs. Tem que ser 12 mil BTUs, senão não rola. Ele não canta, os músicos não cantam e o show não acontece. Onde estamos, meu Deus do céu. Tem mais. Agora tem burrado aqui. Tem burrado porque eu chamei a atenção dele, né? Eu quero tirar pra ele. Mentiroso. Dois conjuntos de estofados de dois e três lugares em perfeito estado. E tem três do contrato. Mesas forradas com toalhas pretas ou brancas e um tapete grande. Oh, Gustavo. Dez toalhas de rosto tamanho médio. Só que na cor branca ou preta. Outra cor não rola. Pode me explicar? Alguém me explica, por favor. E aí, Gustavo, diz aí, você tem 10 rostos, você tem 10 cabeças ou são 10 dedos? Você vai usar uma toalhinha pra cada dedo na hora de você tocar o violão? Me diz aí, eu quero saber. O que é o camarim do Gustavo Lima? Uma xícara, um copo, uns cafés, um bolo, uma salada, um ovo, um queijo, uma frota. Um espelho medindo dois por um metro em perfeito estado. Cláusula contratual. Perfeito estado. O que é isso, minha gente? Uma arara. Ô, professor, o que é isso, arara? Vai ter passarinho? Não, cara. Aquilo é arara para roupa. Ele quer estar bonitão. Isso está certo. Ele tem que cuidar da imagem mesmo. Um micro-ondas e rixos para todas as comidas quentes. Aí depois tem ninguém que fala que eu peço muita coisa no camarim. Tem base? Uma dúzia de rosas vermelhas. Ah, Gustavo, eu acho que eu saquei. O teu lance é ficar jogando rosas para as gatinhas. Legal, marketing pessoal. Gostei da iniciativa. E agora surge o e-mail. Eu contrato uma observação. Colocar em volta do camarim uma placa de fechamento para que a van possa estacionar. Eu estou achando isso profissionalíssimo. Sabe por quê? Porque ele tem compromisso com o horário e os shows lotadíssimos de gente. E às vezes o cara não consegue estacionar. Gostei dessa atitude. Eu estou achando que isso é profissional. E outra coisa, garante a privacidade do artista. Ninguém vê ele entrando, ele está tranquilo, os músicos são tranquilos. É uma coisa mais cabeça fria. E ele precisa dessa tranquilidade para tocar e se desenvolver tanto no vocal quanto no instrumento. Achei legal essa atitude. Agora vem o serviço de buffet. Olha que chiquei. 12 unidades de refrigerante em latas. Sabores tipo. Tudo descriminadinho. Coca-Cola normal e zero. Guaraná, soda e suquita. Está podendo, hein? Está podendo. Tem mais. 12 sucos. 12 unidades de suco em lata Del Valle. Ele especifica a marca. Sendo duas de soja light e sabores variados. Será que é para ele aguentar naquele spoolie? Para ele aguentar soltar a voz? Será que é para ele ficar ativo? O que você acha? Deixa aí nos comentários. 60 unidades de água mineral sem gás. Ô, Gustavo. Você vai beber tudo isso? Tem mais. O cara está pedindo. 12 Gatorades. Contrato letra maiúscula. Gatorade. O que é isso? Ele não tem patrocínio da Gatorade. Não tem patrocínio dessas marcas. Por que tanta exigência com marca assim? Você consegue entender a cabeça de um superstar do universo? Ou seja, também é, João. 12 unidades de água de coco em caixinha. Sococo? O que é sococo? Ah, sococo é a marca. Caramba, o cara está especificando até a marca de novo. É muita exigência. Será que não? Será que eu que estou exagerando? Ou é o Gustavo que está exagerando? O que você acha, hein? 30 unidades de Red Bull. Tem que ser Red Bull. Está bem grande aqui no contrato. É muito claro. Não deixa dúvida, hein? Agora você não espera. 10 unidades de todinho. Xabor tradicional. Que fofura. O Gugu está pegando todinho. Olha que gracinha. O Gustavo, se você beber tudo isso aqui, eu acho que vai dar uma zurinada no palco, cara. Porque que mexiga que aguenta tudo isso? O que é isso, meu amigo? Calma. Passou só a primeira página do contrato. Olha aqui. Fala sério, prof. Clóvis. Quanta criancinha passando fome. Quanto mendigo aí na rua pedindo prato de comida. E esse cara preocupado com as frescuras dessa, prof. Como é que fica isso? 24 unidades de cerveja em Lacta, marca Skol ou Boêmia. Observação contratual. Os itens acima listados deverão estar acomodados em geladeira ou caixa térmica com gelo. Detalhe em bom estado. Legal, Gustavo. Tem mais. Dois sacos de gelo de cubo para consumo. Ah, deve ser para fazer aqueles negócios lá com whisky. Não pediu whisky. Opa, agora que ele pediu whisky como causa contratual. Nossa, tem uma coisa que tem ali na lista que eu não mostrei, que eu não falei. É um whisky que fica escondido ali. Porque tem muitas crianças que ficam vendo aí os stores e a gente pode mostrar as cachaças. Mas tem bem. Olha só. Dois litros de whisky importado Chivas ou Old Park. Detalhe, 12 anos. Um litro de champanhe Salton espumante. Doze Smirnoff Ice. Para tudo, para tudo, para tudo. Ô, Gustavo Lima. Será que você vai conseguir manter essa tua voz por muitos anos? Porque a recomendação de todo professor de canto é que antes de cantar você não deve ingerir nem bebida alcoólica e nem gelo. Você está marcando bobeira. Pessoal da assessoria do Gustavo Lima, os empresários aí. Vocês vão acabar com a galinha dos ovos e ouros se vocês não cuidarem da galinha. O que é isso? Na tua opinião é exagero? Mas quem fala isso, está certo. Eu também, eu acho que é um banquete. Porque vim de onde eu vim, da família onde eu vim, praticamente vim da miséria. Não tinha o que comer, não tinha o que alimentar. Isso para mim é um banquete, sim. Eu acho que não é, gente. O Gustavo Lima é demais. Mas eu vi a evolução desse cara tocando no começo, que ele tocava mal pra caramba. Aí ele fez algumas aulas online com o professor Clóvis. Aprendeu o ritmo, desenvolveu a voz e aprendeu a ganhar dinheiro. Parabéns, Gustavo Lima. Eu sou fã da tua trajetória. Tem muitos pedidos de músicas aqui. E se você quiser que eu faça a música do Gustavo, deixa nos comentários. E eu quero saber realmente a tua opinião. É válido tanto o profissionalismo, é válido tanta exigência. Ou a coisa pode ser mais de boa, porque afinal de contas a gente está no Brasil. O que você pensa disso? Estamos chegando nos 100 mil inscritos e eu vou pedir a tela força. Se você gosta das minhas aulas, se você gosta das brincadeiras que eu faço, compartilhe esse vídeo. Porque quanto antes chegarmos aos 100 mil inscritos, vai haver o sorteio dos cursos, do violão, das camisetas. E eu quero chegar logo. Eu estou contando com a tua força. Ajuda aí, cocada, e eu te vejo no próximo vídeo.